quem vai vencer a luta o Luiz Otávio, o filho do Otávio Mesquita ou o Nego do Borel então vamos ver aqui André quem vai vencer essa luta de fato está mais positivo para o Luiz Otávio que é filho do Otávio Mesquita vai ser uma luta aparentemente boa mas o Luiz Otávio tem mais chance de ganhar tá bom a Fátima perguntou cadê o Armando hoje eu fiz uma gambiarra aqui a gente está transmitindo numa live aqui com o Armando ele está aparecendo e estou transmitindo pelo celular com outro celular em outra live só que nessa outra que a Fátima está vendo está só eu então Fátima vai no outro link no outro vídeo aqui do Youtube que você vê o Armando eu estou transmitindo em dois lugares para trazer mais gente para a nossa live fiz uma gambiarra seu programa falhou então a gente está fazendo uma gambiarra quem está vendo aqui por essa câmera estou fazendo joia tem um outro link que o Armando aparece então a gente está fazendo o que mais gente que estão perguntando impõe comentando bastante também a Tereza a Leôncia o Armando vamos falar da Fazenda então já viu como as pessoas estão perguntando como que está a energia lá hoje segundo dia já teve muitas bandas e ontem e ontem já teve barraco ontem a gente acertou já teve barraco teve barraco primeiro com o Yuri Yuri e o Gilson Gilson de Oliveira teve barraco também de madrugada com o Cauê e com aquela menina lá esqueci o nome dela Gisele Bicalho parece que hoje estava tendo barraco também o pessoal já está se estranhando parece que a Raquel já parece que a Raquel já se estressou de ter ido a Raquel foi a surpresa de ontem né André é e outra né e outra mas enfim vamos ver aqui como que está as energias de hoje André vamos e daqui a pouco você me você me responde essa pergunta o que você achou do elenco você achou um elenco bom razoável o que você achou daqui a pouco a maior parte a gente já sabia né não foi surpresa a gente já estava já tinha visto nas listas né tiveram uns nomes ou outros que foram chamados de última hora então não estava na lista acho que é um elenco meu prazer barraco tem alguns ali que já está com cara de planta né aqueles em cima do muro tal né enfim né mas acho que vai ter muito barraco né onde já começou então acho que é um elenco bom né poderia ter gente que vai conhecer mas acho que é bom então André as energias hoje da fazenda estão positivas acho que o pessoal está mais tranquilo pode ter algumas brigas pode mas eu acho que vai ser mais aquele bate-boca rápido sabe aquele estresse momentâneo mas eu não vejo grandes brigas para o dia de hoje não hoje está bastante positivo hoje tem a primeira prova né eu acho é a primeira prova para ter gente imune né acho que vão ficar quatro imunes na próxima votação aí parece que amanhã tem a primeira prova do fazendeiro né e na quinta entra os os do paiol né os quatro né sobe e passegue acho que essa semana não tem votação né acho que é só na semana que vem não só na semana que vem se essa semana tem tempo André é eu achei eu achei o elenco um pouco esquisito de fato já estava já estava meio que já tudo certo né para entrar eles trocaram um ou outro é acho que a surpresa dessa edição é da fazenda mesmo acho que foi o zack né o cantor é ele não tinha a a júlia simoura que eu acho que ela não tinha saído em nenhuma lista aí eu acho que só acho que só mas fora isso já estava bem já estava bem certo o Fernando Fernando Presto eu também achei estranho ele não tinha saído em lista né é é isso mesmo alguns foram surpresas né outros não alguns foram surpresas é é teve no paiol eu achei bem diversificado mas eu também achei que o cara ele reciclou bastante né ele reciclou bastante da grande conquista né tem bastante da grande conquista no paiol colocou colocou a Vivi que deixou de me seguir e quando ela sair eu vou pegar ela aqui fora vou dar uma cadeirada nela colocou o Michel Calazans né aí colocou aqueles lá do Kawai o Albert é Bressan né que ele é marido da Adriana Adriana Ribeiro foi uma surpresa Vinicius de Black não foi surpresa nenhuma né eu espero que ele não entre a Gisele eu achei achei bacana é o Cauê Fantin também foi foi legal a Giovanna Chagas também é que o Cauê e a Giovanna eles são o Kawai né é mais do Kawai mas eu achei interessante você não conhecia? não conheço a gente famosa de verdade né gente de Kawai influenciador que só meia dúzia da internet conhece eu não conheço eu conheço gente famosa tipo a Lu o Sidney Sampaio que é famoso com F marusco né olha dos famosos lá os poucos que eu conhecia foi a Raquel a Flor entendeu o Gilson e o Sidney Sampaio o Gui Vieira também fora isso eu não conhecia muitos outros não viu o Armando vamos então gente vai colocando aí de quem vocês querem que ele fala aí da fazenda porque tem muita gente não vai dar pra falar de tudo então coloca aí o que vocês colocarem a gente fala vamos fazer o entra o entra não entra hoje do pai quem vai entrar e quem não vai então vamos lá sabe só pra completar André você vai você vai lembrar do Cauê agora o Cauê ele foi ex-namorado da Alicia X não sei se você lembra ela falou falava dele na fazenda só que eu não sabia que era ele sabe sim aí ele lembra que teve aquela polêmica de traição barababá foi com ele enfim então vamos para o entra não entra André eu tenho uma lista aqui vamos ver então primeiro sobre o Vinícius de Black será que ele entra será olha André aqui deu positivo para ele hoje viu ele entra então olha só deu positivo da nossa pois é Albert Bressan vamos ver aqui olha mais positivo deu para ele hoje viu mais positivo para ele vamos ver para a Gabi Rossi que eu não conhecia aqui deu negativo para ela André negativo então tá vamos ver então para o Michael Calazans será que ele entra aqui também deu negativo para ele André por enquanto o Albert e o de Black que entra e o de Black então vamos ver aqui será que a Vivi Fernandes entra vamos ver aqui aqui deu um pouco difícil para ela entrar tá um pouco negativo tá agora a gente vai ver para o Cauê Fantin aqui deu um pouco negativo André um pouco negativo então vamos só confirmar Gisele Bicalho que deu positivo para ela tá e a Giovana Chagas vamos ver aqui Giovana Chagas bastante positivo tá eu acredito André que a Giovana ainda vai ficar meio assim acirrado entre ela e o Cauê tá mas hoje aqui pelas energias tá mais positivo para o Vinícius de Black Albert Bressan Gisele Bicalho e Giovana Chagas é os que estão mais positivos para entrar tá até na 15 então a gente vai confirmando ver se mudou alguma coisa né então hoje a princípio são eles tá bom o Armando fala do Sidney Sampaio né tem bastante gente perguntando aqui dele o que que acontece eu fui bem quietinho ontem né primeiro dia mas o que você veio do Sidney Sampaio então vamos ver aqui sobre o Sidney Sampaio é André de fato ele ele tá mais observador nesses dias tá ele é mais observador ele é um tipo de pessoa que ele observa muito ele é aquela pessoa que calcula analisa bem o jogo tá mas na hora certa ele pode ele pode colocar pode mostrar outro lado dele tá eu acredito que ele vai vai bem vai bem aí na na fazenda eu acredito que ele tem futuro nesse reality show tem que tomar um pouquinho de cuidado com o estresse pra não cair no jogo dos outros ou não cair na provocação alheia tá mas eu vejo sim que ele pode sim discutir com alguém ter algum tipo de briga algum tipo de desconforto mas a princípio ele tá ali ele tá ele tá só analisando mesmo tá e agora fala da Raquel Brito né assim enfim né achei que ela que ela fala ela fala nada com nada né mas vamos ver o que você diz aí ai olha André eu gostei dela eu gostei eu achei ela meio povão dentro do do reality sabe mas ela fala uma coisa óbvia né assim tipo é lógico que é isso né ela não fala nada assim de interessante pelo menos ontem o que eu vi sabe fizeram fizeram uma foto o meme dela ela sentada com as pernas abertas todo mundo de perna cruzada e ela lá com as pernas abertas eu achei ela tipo tipo como era o nome daquela senhora que participou do BBB há uns anos atrás dona Geralda era dona Geralda né que ela ficava fumando lá me lembrou um pouco a dona Geralda então mas aqui tá positivo pra ela André tá positivo eu acredito que assim parte do público não gostou parte do público adorou a participação dela aqui deu bastante positivo pode ser que isso até tenha trazido um pouco mais de brilho aí pra Raquel pode ser que ela tenha ganhado mais seguidores pode ser que ela tenha ganhado mais brilho aqui aparentemente ela tá indo bem eu vejo que ela pode sim ter algumas discussões algumas brigas algumas confusões dentro da casa eu vejo que ela pode ter assim André ela pode passar pela cabeça dela de desistir tá vai passar pela cabeça dela de desistir mas eu vejo que ela vai longe no real pelo menos deu bastante positivo olha só e agora fala um pouquinho da Camila Moura que eu achei ela bem planta ontem né na hora de se posicionar então a Camila de fato aqui tá um pouco negativo tá ela pode sabonetar um pouco certo eu vejo aqui que ela ainda tá muito naquela onda de paz e amor né de ser amiga de todo mundo eu acredito que eu falei até isso ontem né de que ela vai querer ser amiga de todo mundo vai querer ser a boazinha da fazenda só que ela pode acabar sendo vista como falsa aqui tá um pouco negativo pra ela André então assim se ela não mudar esse jogo se ela não mudar a forma com que ela levar aí esse reality show ela pode acabar tendo uma passagem rápida tá outra também né que eu achei ela bem saboneteira acho que ela vai ser assim né escorrega pra lá escorrega pra cá é a flor né o que você vê da flor pelo menos ontem ela pareceu saboneteira então a flor ela tá meio perdida ainda tá o que acontece aqui que tá um pouco negativo pra ela ela pode dar certo nesse reality show sim inclusive saiu aqui o buquê de flores ela pode dar certo agora no início ela pode ter uma positividade mas aqui mostra pra ela também mudar um pouco os hábitos dela ela ainda vai se envolver em brigas vai se envolver em discussões eu vejo que quando ela quando ela chegar nesse ápice de brigar com as outras pessoas a gente vai ver uma flor diferente tá mas a princípio ela tem que sair da zona de conforto tá muito parada tá e fala agora da Larissa né esse bebê porque ela já começou sendo alvo né praticamente muita gente perseguindo ela aí e aí quando isso acontece geralmente a pessoa vira favorita né será que Larissa vai longe aí você falou tudo André ela pode se tornar uma das favoritas tá eu não digo a maior favorita mas pode se tornar uma das favoritas por conta disso aqui deu bastante positivo pra ela traz fartura ela vai ter sorte em provas tá vai ter sorte em dinâmicas pode ter algum tipo de ganho eu acredito que ela vai bem em alguns em alguns momentos ela pode sim assim cair um pouco as energias dela ela vai ter muita atenção com amizades tá então cuidado com amizades ou com grupinhos com essas questões podem prejudicar ela em algum sentido então seria mais positivo ela seguir sozinha tá nesse reality show mas aqui deu muito positivo eu acredito que ela pode sim se tornar aí uma das favoritas e o bombeiro Yuri o que você vê pra ele aí vai longe bombeiro Yuri André aqui deu um pouco negativo pra ele tá aparentemente ontem ele teve sim algo de glamour né houve algo assim produtivo pra ele de brilho questão financeira trouxe aqui algo de positividade pra ele mais questão de brigas discussões confusões isso pode prejudicá-lo ele tem que tomar muito cuidado que assim ontem ele brigou com o homem com o Gilson se ele discutir com uma mulher ele pode perder a razão eu não tô dizendo que ele vai agredir que ele vai partir pra cima não mas ele pode ser mal visto pelo público então enquanto ele estiver arrumando confusão lá ele tem que evitar confusão com pessoas do sexo feminino senão ele pode se prejudicar entendi e será que vai ter expulsão esse ano? vai ter expulsão André vai ter expulsão pode ter de duas a três expulsões aí pra esse pra esse reality show tá eu diria que duas aí é bem mais certo pra acontecer desistência tá um pouco negativo tá mas expulsões vai ter sim isso mesmo tá bom e a Fátima perguntou se essa fazenda vai fazer sucesso ontem começou bem não foi um estouro mas começou bem vai fazer sucesso vai fazer sucesso André acredito que tá muito no início as pessoas ainda estão conhecendo ainda não decorou o nome de todo mundo né mas ontem até que foi razoável lá a estreia né a estreia foi assim mais ou menos teve algumas coisas que eu não entendi mas foi bom a estreia da fazenda de ontem eu até fiz um vídeo André o Thiago tava comentando do lado quase que ele derruba derruba a live ele implicou com a Galisteu dizendo que a Galisteu tava parecendo a menina da bota entendeu e que tinha e que tinha que chamar o Belo pra fazer um show lá ah tá entendi tá bom mas enfim eu acho que vai fazer sucesso tá bom e o que mais gente vamos dando like no vídeo a Maria Potência colocou tem bastante gente assistindo e poucos likes o like aqui embaixo clica aí no joinha pra aumentar o número de pessoas na nossa live então clica no joinha tá bom a Luísa Jacobini nos assistindo peraí que eu vi algumas pessoas colocando algumas perguntas aqui peraí vou achar que hoje o comentário tá passando muito rápido peraí gente deixa eu achar a pergunta aqui que eu não vi tá vai comentando aí que eu vou lendo os comentários de vocês a Ivone tá comentando bastante peraí eu não achei a pergunta da moça que eu tinha visto uma pergunta eita a barra tá travando aqui peraí 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 tô indo tô descendo aqui vai comentando será que sumiu essa pergunta a Sinira colocou uma pergunta aqui essa que eu tava achando tentando achar vou pôr na tela pra gente ver a terceira barragem do Vale da Vale em Minas Gerais está em nível 3 no máximo com trincas para romper e a empresa falou que está monitorando pode romper essa barragem sim sim pode romper acredito que isso pode acontecer André até o próximo ano até o início do ano que vem mas infelizmente sim pode acontecer tá tá bem positivo pra isso acontecer infelizmente será que vai provocar um estrago grande estrago que eu falo assim ser vítimas espero que não né mas é André pode pode então ficou alerta aí gente quem mora perto dessa barragem aí que ela colocou do Vale da Vale em Minas Gerais né ficou alerta aí tá bom e que mais a Maria ela pediu pra você falar do Gustavo Lima Maria Vitória Gustavo Lima aparentemente está positivo aqui pra ele traz caminhos abertos tem que tomar um pouquinho de cuidado com problemas relacionados à justiça tá ou algo nesse sentido aqui a princípio ele tá muito bem cuidar um pouquinho melhor da questão de estresse também evitar estresse físico e mental mas aparentemente tá tudo tá tudo ok aqui pro amor financeiro tá tudo ok tá bom e o Armando vamos falar então dos candidatos da Prefeitura de São Paulo né a gente não falou hoje fala do Pablo Marçal como que você vê ele hoje aí então vamos ver aqui sobre o Pablo Marçal André tem que tomar muito cuidado o Pablo Marçal principalmente com esse caminho que ele tá seguindo é muita briga muita discussão falando tudo o que pensa tudo o que quer tudo o que vem na cabeça ele pode acabar se prejudicando um pouco tá deu um pouco negativo pra ele deu algo relacionado é que isso pode prejudicá-lo em algum sentido e que ele tem que cuidar melhor da parte financeira profissional dele seguir aí de uma maneira mais tranquila com mais calma com mais sabedoria pode ser o caminho melhor do que ele ficar atacando os outros ou ficar falando coisas pra atingir os outros candidatos isso pode prejudicar ele tá e agora fala do Ricardo Nunes Ricardo Nunes aqui André tá bastante positivo pra ele também tem que tomar um pouquinho de cuidado com brigas e discussões mas eu vejo que ele tá seguindo no caminho bom aqui eu vejo um grande número de pessoas indo a favor dele tá mas tem que tomar um pouquinho mais de atenção pra não discutir pra não brigar pra não perder a paciência fala do Datena Datena aqui dá um pouco mais positivo pra ele no dia de hoje tá um pouquinho negativo referente a questão de toda aquela polêmica que passou trouxe um pouco de negatividade pra ele tá mas aqui a princípio ele está indo bem tá indo bem ele pode passar por algum problema de saúde ele já tem uma saúde assim mais frágil né pode passar por algum problema então André aqui a princípio mostra um alerta tá pra ele cuidar um pouquinho melhor da saúde dele principalmente dessa questão dos nervos estresse pressão tá bom algo relacionado ao estômago essa área aqui estômago coração tá tronco então tomar um pouquinho de cuidado com a saúde dele tá são alguns alertas então fazer aquele exame ver se está tudo ok entendeu medir a pressão regularmente pra não acontecer algo negativo com ele tá fala do Boulos Boulos aqui aparentemente está positivo tá hoje deu caminhos abertos aqui pra ele trouxe uma leve um leve crescimento aqui na questão financeira profissional ele está seguindo bem tá seguindo bem tá e a Tabata Amaral Tabata Amaral aqui a princípio André estabilidade tá ela continua da mesma forma que ela está seguindo aí eu não vejo nem melhora nem piora pra ela vejo ela estável vejo que ela está indo sim com o caminho positivo positivo mas eu não vejo crescimento pra ela não assim não tem hoje o mais positivo que você falou é o ao Ricardo o Ricardo Nunes então tá bom a Fátima Armando ela pediu pra você falar dos incêndios em Portugal quando vai melhorar então vamos ver aqui sobre essa questão desses incêndios né tá aí no mundo praticamente vamos ver aqui então isso tende a ter uma diminuição tá próximo até mais ou menos aí nos próximos meses vai ter uma diminuição desses incêndios eu acredito que a mudança do tempo também vai fazer com que isso tenha uma melhora tá tem uma diminuição infelizmente isso vai continuar afetando a gente principalmente na saúde a saúde saúde das pessoas aí vai ser mais prejudicada a questão espiritual tá um pouco negativo os animais também tendem a acabar se prejudicando por conta dessas percas na natureza tá vai ter mais prisões de pessoas aí relacionadas a esses incêndios a essas queimadas criminosas tá mas aqui é algo que ainda tá longe de acabar mas vai ter uma diminuição agora no final do ano entendi é o que mais aqui ó vou pegar a pergunta da Maria né a Maria José Cadete de Souza 15 do 2 de 90 de 66 por favor fala da minha saúde olha tá um pouco negativo tá tem que cuidar um pouquinho melhor mostra algo relacionado a muitas dores no corpo cuidar também problemas relacionados a dores nas pernas dores nos pés algo nesse sentido tá fala aqui também pra você cuidar um pouquinho melhor do seu corpo fazer uma atividade física ou algo nesse sentido precisa cuidar da saúde tá vá ao médico faça exames veja se tá tudo aqui tá bom então gente é é isso a Elvira colocou não sou a favor de nenhum dos dois né do Marçal e do da pena mas também sou contra as atitudes do da pena pois ele é violento né a Luísa colocou Armando eu gostaria de saber se o Lourenço Carlino pode ganhar para vereador em Porto Ferreira aqui deu que não André não tá tá bom então deixa eu ver aqui tem mais coisas que vocês estão perguntando aí é deixa eu ver tem bastante coisa aí que vocês estão escrevendo né tô lendo aqui deixa eu ver mais alguma coisa aqui o Armando fala do Alexandre de Moraes a gente não falou hoje né o que você veio pra ele Alexandre de Moraes aparentemente tá positivo André sem tantas mudanças tem caminhos abertos positividade na questão financeira profissional tomar um pouquinho de cuidado com a saúde principalmente gripes alergias algo nesse sentido mas ele segue aí segue muito bem tá Twitter volta X vamos ver se o Twitter volta ou X eu tô com saudade que lá pelo menos a gente lá quando acontecer alguma coisa assim bombava né quando acontecer alguma polêmica vamos lá tem possibilidade de voltar André eu acredito que demora um pouco mas tem sim positividade pra voltar tá então pode ser que volte então tá bom a Sinira ela colocou assim ó quem ganha em Santos Rosana vale ou Rogério Santos eu acho que é pra prefeito de Santos né Rosana ou Rogério a Rosana ela tá mais positiva é tá tá mais positiva a Elvira perguntou se Valderico ganha para prefeito tá positivo pra ele ganhar e deu que não André é tá tá bom então gente o Armando fala sobre o Franco da Rocha quem tem mais possibilidade de ganhar Lorena ou Branceleguin olha André vou ser bem sincero segundo candidato ele tem mais chances tá tem mais chances aqui a princípio os dois estão bem acirrados mas aqui o o segundo candidato ele traz mais positividade ah tá pra ele então tá bom e a Fátima perguntou se tá frio aqui tá frio parece que hoje tá mais frio que ontem né o sol apareceu de leve mas tá um frio aqui sim tá frio hoje tá bastante frio aqui tá geralmente tá chovendo de madrugada aquela garoa né mas tá friozinho é ontem ainda dentro de casa assim tava menos frio mas hoje até dentro de casa aqui tá frio e tá bem tá bem lá fora tá um vento gelado sabe quando tá um vento eu olhei lá fora agora há pouco tava um vento gelado e é onde vocês moram aí tá frio tá calor escreve aí pra gente saber né lá fora tá frio tá nublado tá gelado é é isso mesmo parece que quinta-feira já esquenta de novo eu olhei na previsão do tempo é parece que quinta-feira acho que faz vinte e sete graus aí depois na sexta já faz trinta e pouco e já 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 vira aquele calorzão mas a a chuva aqui a chuva tá bem pouquinho sabe aquela garoinha sabe nem tá fazendo diferença né ela falou manda a chuva pra cá mas tá bem pouquinho sabe tava chover de verdade né pra molhar tudo mesmo né sim a Ivone falou que tá frio onde ela mora a Sinira colocou sol em Santos mas vai virar né então é isso mesmo estão comentando aí né e que mais deixa eu ver o que vocês estão perguntando aí a Luísa colocou que tá calor ela morre em Porco Ferreira né interior de São Paulo tá calor ouvi falar né diferença né isso mesmo a Ivone colocou que Curitiba tá frio a Mari colocou Jardim Paulistano em São Paulo está friozinho garoando né São Paulo tá frio tá bem frio o Armando tira a carta do dia aí pra quem tá assistindo uma carta aí carta do dia de hoje André é a carta do jardim tá carta do jardim ela fala aqui de positividade fartura é um dia muito bom aqui um dia bom pra passeios pra trabalho pra quem trabalha com público pra quem trabalha com vendas pode ser um ótimo dia cuidado nossa alimentação principalmente no dia de hoje alimentação mais saudável tá cuidado também com certos tipos de alimentação pra você não se sentir mal pode ser bastante positivo pra conhecer gente nova na parte do amor tá conhecer gente nova é ou até mesmo pra quem já tem um relacionamento sair fazer algo diferente tá questão da saúde cuidar melhor da alimentação fazer uma atividade física fazer algo ao ar livre e correr ir num parque pode ser bastante positivo pra vocês espiritualmente traz fartura traz proteção espiritual é uma carta muito relacionada ao xóssia aos caboclos tá então bastante positivo pro dia de hoje André tá tá bom a Elvira diz que está calor lá a Ivone colocou Armando você é um gato ela colocou aí é que é é e a é Marisete o nome dela ela colocou que ela tá ouvindo a gente passando roupa eu odeio passar roupa uma coisa que eu odeio fazer gosta de passar roupa é o Thiago eu odeio eu visto a roupa sem passar só quando não dá mesmo assim tá muito feia a roupa né não dá e aí eu faço mas caso contrário não faço eu odeio passar roupa é uma coisa que eu odeio fazer sabe e o que mais gente que estão comentando aí acho que eu já li os comentários né a Ângela disse que está 29 está 29 graus lá não está um sol de rachagem ela mora ela mora em Sonora que é Mato Grosso do Sul né Mato Grosso está quente então só aqui em São Paulo mesmo que está que está frio mesmo né mas tá bom então Armando vamos encerrar ó quem vai ganhar a consulta que mais comentou aqui na live de hoje é a Ivone tá então a Ivone depois chama o Armando para agendar e deixa eu sortear aqui para aquelas pessoas que mandaram via Pix né ó o WhatsApp do Armando está aí na tela para quem quiser quem ganhou a consulta entrar em contato com ele e para quem quiser fazer consulta é então quem vai ganhar a consulta hoje é a Ivone né que mandou perguntas via Pix e a quem que é a outra pessoa é a é o Ender Santana Pereira o Ender Santana Pereira e a Ivone e a como é o nome da outra moça a Ivone né então as três pessoas que ganharam a consulta tá gente em contato com o Armando então é isso Armando obrigado obrigado a todo mundo aí que nos assistiu isso mesmo André obrigado obrigado a todo mundo que assistiu obrigado André por mais uma vez aqui e logo mais a gente volta com mais uma live aí para vocês isso mesmo obrigado Armando obrigado a todo mundo que assistiu aí até a próxima live então gente deixa seu like deixa seu comentário embaixo se inscreve no nosso canal ativa o sininho estamos encerrando aqui na transmissão demora um pouquinho para entrar